Meu nome é Maria Cecília de Souza, meu dia de hipnose é psorísemo, vulgar, aí já fiz 20 aplicações, aqui estão meus braços, foi melhorou 100% e não ficaram lesões nenhumas. Aí peço às autoridades que procurem resolver o mais rápido possível para que as outras pessoas também possam chegar a esse ponto que eu cheguei de melhor. Agradeço também a parte da enfermagem que estão colaborando com a gente. Obrigado. 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 And subscribe to the channel. See you soon. Goodbye.